Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Como muitos de vocês devem se recordar, no ano passado tivemos uma despedida de Daniel Bryan dos rings. E durante essa despedida, muitos de vocês também devem se lembrar que Titus O'Neil acabou fazendo uma brincadeira com Vince McMahon. Porém, o dono da WWE não gostou muito por achar que estava fora de hora e acabou suspendendo o Superstar por 90 dias. E pela primeira vez, mais de um ano depois, Titus O'Neil comentou um pouco sobre essa sua suspensão. O Superstar do Monday Night Raw afirmou que de fato ele fez uma brincadeira que talvez não seria o momento ideal para realizá-la. Onde ele contou que o que ele fez foi puxar Vince McMahon dizendo que as mulheres vão na frente. Mas ele também disse que isso é passado e já cumpriu com sua suspensão. E agora está três vezes mais feliz do que estava antes de tomá-la. O pay-per-view Interbrand Survivor Series vai cada vez mais se aproximando. E agora os rumores apontam que a WWE pretende fazer novamente um combate da equipe do Raw contra a equipe do SmackDown. Já do lado feminino, a empresa pretende fazer um combate de quatro super estrelas da WWE contra quatro lutadoras de MMA. E falando em Survivor Series, o atual campeão mundial da WWE, Jinder Mahal, confirmou que no SmackDown Live de hoje fará um desafio para alguém no Survivor Series. Esse alguém é esperado que possa ser o atual campeão universal Brock Lesnar. Confirmando o rumor das últimas semanas de que os dois se enfrentariam para decidir o melhor campeão da empresa. Outro nome especulado poderia ser o de John Cena, que havia tido um rumor de que ele poderia enfrentar o Marajá um tempo atrás. E por último, outro nome muito especulado pode ser o de AJ Styles, já que ele é o principal nome cotado para tirar o título de Jinder Mahal. Mas e aí, quem você acha que nosso herói indiano irá desafiar para uma luta no Survivor Series? E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook, de curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço, até a próxima e fui!